O que fazer com o pé no pago? Ai, não tenho pra onde correr E agora vou conversar com ela Será que ela vai me perder? E agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou se é amor E eu não tenho pra, não tenho pra Se quer que eu tenha me perder Não tenho pra onde correr Então vamos te querer Laurasehen Laura dau E você, o meu amor que eu sei é me casar no par Eu tenho pra onde eu rei, mas eu te amo E que eu venho, eu tenho pra mim E essa mulher pra, e essa é a minha raiva E você fica adorando, você é verdade E seu dinheiro, você é um pouco curiosidade E meu amor, eu quero ver, eu tenho um pouco E você, eu tenho um erro, eu tenho um salão Moleque, um rei A rocha, a rocha, a rocha É a rocha, é a rocha A rocha, é a rocha A rocha, a rocha, a rocha